Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aleluia! Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente creio, somente creio, tudo é possível. Somente creio, somente creio, somente creio. Tudo é possível, somente creio. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e andarei na Tua verdade. Ume o meu coração ao temor do Teu nome. Oh, meu Senhor, este mundo está em guerra. O mundo todo está a morrer de fome. E muita gente vive e não sabe o que faz. Há muitos pais que estão matando os filhos. E muitos filhos estão matando os pais. Os terremotos assolando toda a terra. Tudo é sexo, a violência é demais. Os terremotos assolando toda a terra. Tudo é sexo, a violência é demais. O povo santo que na terra é espalhado se reuniu na grande Jerusalém. E a ciência que se tem multiplicado. São o prenúncio que previvirá o amém. Estes sinais que estão acontecendo são profecias que estão a se cumprir. Igreja alerta, o Senhor breve já volta. Tudo indica que Jesus não tarda a vir. Igreja alerta, o Senhor breve já volta. Tudo indica que Jesus não tarda a vir. 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 Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e andarei na Tua verdade. Une o meu coração ao temor do Teu nome. Salmo 86, versículo 11. Ouvintes, vamos lembrar juntos do grande momento em que estamos vivendo. Bom é que pudéssemos lembrar do grande momento que outros viveram no passado. Momentos decisivos de suas vidas, como no caso dos dias de Noé. Eles não sabiam, com toda a civilização que tinham, o momento, o tempo, em que eles estavam vivendo. Caso contrário, não teriam ficado inconscientes acerca do juízo que estava por cima deles e que tão breve aconteceria. É bom a gente viajar pelos séculos atrás e procurar viver entre aquela gente que pela história nós sabemos não soube aproveitar a sua oportunidade. porque isto nos advertiria, nos adverte, nos chama a atenção, porque tudo isto foi para exemplo nosso, diz a Bíblia Sagrada. Jesus disse que ele viria como um ladrão à noite. Isto quer dizer que ele viria justamente quando as pessoas estivessem totalmente inconscientes de sua vinda. Mas devemos lembrar mais uma vez que lá haviam cinco virgens prudentes que tinham azeite em suas lâmpadas e estavam prontas. É certo que a mensagem da vinda do Senhor é para os crentes, para aqueles que estão aguardando o sinal. A Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma antes de avisar os seus servos, os profetas. Então, esta mensagem é para aqueles que estão aguardando a sua vinda, o sinal de sua segunda vinda. Não é para aqueles que estão apoiados em suas tradições. Eles se encontram realizados e não precisam de tal mensagem, de tal sinal. Os sinais dados pelo Senhor é dados somente para os crentes. E isto é certo e ninguém pode contestar. Os incrédulos nunca veem isto. Eles passam por cima disto. E eles não veem o sinal de Deus. Nós precisamos, em tempo, de lembrarmos que quando Paulo caiu no caminho de Damasco, muitos deles puderam ouvir a voz naturalmente, ouverem que Paulo havia caído, mas não viram o que Paulo tinha visto. por isso que nós precisamos agora voltarmos atrás àqueles acontecimentos. Eles não viram o que Paulo tinha visto. Aquela luz estava lá quando João Batista se colocou de pé diante da multidão e milhares lá na margem, inclusive o clérigo. inclusive os sábios, os líderes religiosos estavam lá, grandes homens. E João disse ele mesmo, ele era testemunho de ter visto o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele e uma voz dizendo este é o meu filho amado em quem me comprasa. Agora notemos que ninguém viu isto a não ser João. Isto era somente para ele mais para ninguém. O sinal lá no Egito quando o sangue deveria ser exposto nos umbrais da porta aquilo não valia nada para o Egito e naturalmente zombava daquilo. Veja, esse povo está ficando louco, matando ovelhas, cordeiros e passando sangue nos umbrais das portas. Que loucura é esta? Eles não podiam saber o que era aquilo. Eles não podiam compreender aquilo. mas somente o israelita sabia o que aquilo significava. Vejam só, para os egípcios o sangue nos umbrais da porta não valia nada. Não tinha nenhum valor. mas para um israelita fiel e obediente aquilo significava a salvação. Nós temos outro exemplo também quando aquela grande cidade Jericó deveria ser destruída pelo poder de Deus em favor de Israel. Então aqueles vigias foram acolhidos por aquela meretriz raada e o que aconteceu? Eles fizeram um pacto com ela de não destruírem sua casa mas se ela obedecesse ao que eles pediram a ela para fazer. A condição estava somente nisso mas ela deveria crer naquilo. O que era aquilo? Uma grande coisa? Uma grande interpretação de um grande teólogo? Não era apenas um cordãozinho vermelho. Aquilo não significava nada para os soldados de Jericó para os vigias de Jericó para o exército de Jericó aquilo não significava nada para as damas para as madames para os religiosos de Jericó mas para Raabe aquele cordão vermelho significava muita coisa. Ela sabia o tempo em que estava vivendo e conheceu o sinal daquele tempo. Notemos visto para aquele povo um cordão vermelho não valia nada. Ela pôde pendurar aquele cordão vermelho na porta de sua casa e ninguém podia saber do que se tratava mas ela sabia quando foi dado um sinal o filho se manifestou na Virgem Maria ninguém sabia de quem era aquele filho mas ela sabia eles podiam colocar suspeitas sobre ela e com razão o próprio José sendo um justo intentou deixá-la secretamente para não infamá-la mas Deus não o deixou precipitar-se de tal maneira e cometer tal injustiça mesmo de acordo com a lei ele tinha direito de repudiar a Maria por quanto ela estava grávida quando ele a recebera mas o que aconteceu o anjo de Deus disse para ele que o que estava no seu ventre era concebido por obra e graça do Espírito Santo não importa que a sociedade suspeitasse de Maria para começar ela não tinha nada com a sociedade antes porque ela iria ouvir a sociedade depois importa o que ela tinha ouvido do anjo do Senhor e o que o seu coração disse cumpra em mim segundo as tuas palavras ela sabia que o sinal de Deus e o seu tempo estava ali o cumprimento de que uma virgem conceberia estava se dando ali através de seu ventre de sua vida a essas alturas não importava para ela o que pensassem dela o que dissessem dela o que falassem dela isso não lhe interessava ela sabia de quem era o filho oh sim Noé sabia de quem era sua mensagem o ceguinho ao qual Jesus curou lá em São João capítulo 9 sabia também ele disse se ele é pecador eu não sei mas uma coisa eu sei é que eu era cego mas agora vejo ele sabia de quem ele tinha recebido a sua cura quem havia aberto seus olhos nós sabemos de quem é a mensagem que temos crido não importa que digam que ela é falsa não importa que diga que venha de um falso profeta importa o que ela tem realizado em minha vida particularmente Paulo disse eu sei em quem tenho crido estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia não para guardar os seus pensamentos próprios acerca de Deus não para guardar uma doutrina humana amados quando o sinal de Deus não é visto no seu devido tempo aquilo significa maldição para aquele povo que não pode ver o sinal de Deus em seu tempo próprio consequentemente aquele sinal de Deus que não foi visto pelos cegos do dia é salvação para aqueles que viram é perdição para os que não veem porém salvação para os que veem as mesmas águas que afogaram os antediluvianos foram aquelas mesmas águas que levaram a arca de Noé para cima esse mesmo Espírito Santo que eles julgam ter simplesmente porque falam línguas simplesmente porque curam enfermos e qualquer coisa assim é o que os condenará no dia de juízo na verdade é ele que nos salva na verdade é ele quem nos conduz a vida eterna ele é o sinal de Deus o Espírito Santo é o sinal de Deus em cada tempo ele operou conforme ele deveria operar no tempo de Lutero ele operou simplesmente com salvação pela graça e aquilo foi o suficiente para que Lutero fosse excomungado e aqueles que crescem sua mensagem sofressem interrivelmente mas o Espírito Santo não ficou parado com aquilo aquele foi um sinal para o tempo de Lutero o sinal para o tempo de Wesley foi a santificação e no tempo dos pentecostais assim chamados foram os doze espirituais mas agora é a fé genuína em toda palavra de Deus é o novo nascimento verdadeiro para que se cumpra aquilo e quem é santo se santifica-se ainda mas aquele que é sujo suja-se ainda mais o pecado tornou-se uma coisa social tem perdido totalmente a noção do que é pecado isto por quê? porque não tem conhecido o sinal nem tampouco o seu tempo aqueles magos conheceram o sinal o zodíaco as estrelas em uma linha perfeita naquela constelação puderam levar aqueles homens aonde estava o sinal do dia onde estava o cumprimento das escrituras naquele instante onde estava o salvador eu pergunto o que você tem olhado o que você tem incrível está te conduzindo aonde? para manjedor para humildade para simplicidade para um espírito humilde sincero honesto puro de coração ou está te conduzindo para um espírito altivo elevado presunçoso que deseja somente fama dinheiro sexo vícios etc folguedo da carne modas imundas e demais coisas liberdade da carne que bússola está te dirigindo que estrela está lhe conduzindo está servindo de orientação para você uma estrela é um pastor de acordo com a bíblia uma estrela é uma líder nós somos ovelhas a ovelha não tem liderança própria ela sempre precisa de um pastor mas Davi falou do verdadeiro pastor ele disse o senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me conduz as águas tranquilas ele refrigera minha alma por amor de seu nome ele me leva para os pastos vernejantes mas o pastor de Davi tem uma vara e tem um cajado o pastor de Davi urge a sua cabeça com óleo com o Espírito Santo e faz o seu cálice transbordar o pastor de Davi dá prazer a ovelha viver na presença de Deus no seu tabernáculo na sua casa na sua presença não em casas de diversões mundanas carnais como podemos ser ovelhas o profeta desta era estando lá na Palestina ele viu que aqueles que guiavam cavalos guardavam os cavalos vigiavam os cavalos logo à tarde soltavam os cavalos e que eles fossem como bem entendesse pelo campo a mesma coisa os que guardavam os porcos e também as cabras e ele perguntou o que era aquilo ali como eram tratados aqueles homens sabe o que o seu guia o seu intérprete disse eles são tratados todos de pastores mas todos são pastores sim pastores de cavalos pastores de cabras pastores de porcos mas havia ali um pastor de ovelhas também e ele disse o comportamento do pastor de ovelhas com as ovelhas foi completamente diferente dos demais quando caía tarde o pastor de ovelhas as recolheu no curral e ele acompanhando aquilo contou a todas e se pôs na porta aquilo era totalmente diferente dos demais isso é o suficiente para que todos nós entendamos o que o Espírito quer nos dizer nesta hora o que é que está nos dirigindo qual é o sinal no qual nós temos posto a nossa confiança a nossa vista aquele que está navegando em alto mar tem o seu farol aquele que está viajando sobre as nuvens tem o seu método de dirigir aquele que está viajando pela terra também tem e nós que julgamos que estamos viajando nesta viagem tão séria tão importante tão tremenda tão decisiva destino eterno em qual algo estamos olhando qual o sinal que nós temos de que de fato estamos na rota certa oh que o Espírito de Deus possa operar nesse instante e conduzir a cada ouvinte a esse estado glorioso de espírito e que possa em tempo ter o Espírito Santo como sinal evidente a palavra revelada Jesus Cristo como seu alvo como seu farol em nome de Jesus nós desejamos estas bênçãos amém o Senhor é meu pastor e nada me faltará o Senhor é meu pastor e nada me faltará pelos vales e campinas verdejantes o Senhor faz repousar a minha alma e estando em sua mão vou confiante junto às águas de descanso eu gozo a calma o Senhor é meu pastor e nada me faltará o Senhor é meu pastor e nada me faltará nas veredas da justiça Ele me guia refrigera minha alma angustiada e por amor do Seu nome todo que guia me dispenso o Seu cuidado eu não sou nada o Senhor é meu pastor e nada me faltará o Senhor é meu pastor e nada me faltará se no vale onde a morte faz morada eu andar cumprindo ali a minha sorte não terei mal nenhum nesta jornada pois Senhor pois Senhor tu me conserva sempre forte o Senhor é meu pastor e nada me faltará o Senhor é meu pastor e nada me faltará a bondade a bondade a misericórdia certamente seguirão todos os dias minha vida e verei como o Senhor confia da minha até que chegue a hora da minha partida o Senhor é meu pastor e nada me faltará o Senhor é meu pastor e nada me faltará Firme, sempre firme Nas promessas de Jesus Firme nas promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Fico pelos séculos do seu amor Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Meu Mestre Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas Não irei falhar Vindo as tempestades a me consternar Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Meu Mestre Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas do Senhor Jesus Em amor Em amor ligado com a sua cruz Em amor ligado com a sua cruz Cada dia mais alegro e na luz Firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Meu Mestre Meu Mestre Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus O que é 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 o que O que é isso?